Opa, aqui é o Ramon para mais um RT Responde, que nada mais é do que uma série de vídeos onde eu respondo as principais perguntas que as pessoas me fazem lá no meu canal do Instagram. E a pergunta que eu quero responder hoje é Ramon, o que fazer quando eu peço perdão a alguém e ela me trata com frieza e rejeição? É uma situação muito comum de você ter alguma coisa pendente para acertar com alguém e essa pessoa não aceita se acertar, a pessoa se trata de uma maneira rude, fria, enfim. É uma situação que acho que todo mundo já passou. A minha primeira recomendação é sempre que você tente ao máximo se acertar com a pessoa. Se você criou alguma dívida com ela, se você a magoou, se você a feriu, você buscar de todas as formas se redimir. Se você tentar restaurar, recuperar aquilo que você causou de ruim para a pessoa. Se você tentar ao máximo, tentar uma reconciliação, faça o que estiver ao seu alcance. Agora, no caso aqui, você está falando que ela te trata com frieza e rejeição. Tem um outro aspecto que você deve olhar também, que é o seguinte. Será que você não está errando de forma recorrente com ela? Será que não é um problema que você está causando? Ela perdoa, você faz de novo, ela perdoa, você faz de novo, enfim. Eu não sei do que se trata aqui, eu não conheço o caso a fundo. Mas talvez essa frieza, essa rejeição venha de uma desconfiança, de uma raiva, de uma ira, porque você está recorrentemente errando, sempre no mesmo erro. Enfim, não que seja o caso, mas eu preciso levantar também essa questão. Primeiro lugar, tente de todos os modos paz com a pessoa, viver em paz, se acertar, restaurar a relação o máximo que você puder. Se a pessoa não aceitar e não for culpa sua, siga com a sua vida, siga vivendo a sua vida sem culpa. Mas também reflita-se, você não é a pessoa que está errando, sempre da mesma forma, causando o mesmo problema a essa pessoa, e aí ela vai ter toda a razão de ficar desconfiada, de tratar com frieza, tá bom? Então é isso aí, o que você acha disso? Deixa um comentário aqui embaixo, dá uma curtida no vídeo e compartilhe com os amigos. E também aproveite para me seguir no Instagram, no YouTube, no Facebook. Fica ligado nos próximos vídeos. Até o próximo RT Responde!